O vídeo do sabadão é o vídeo dos inscritos do canal do BDA 4x4, um vídeo especial com o carro de inscrito, com a revisão do carro de inscrito, na sequência as melhores perguntas da semana. E para começar esse sabadão aqui, deixa eu explicar para vocês, principalmente que eu estou aqui com, está sob minha custódia, está sob minha jurisdição, quatro caminhonetes de inscritos nossos do Brasil inteiro. E eu quero mostrar para vocês o porquê que às vezes demora tanto para fazer uma revisão, uma pediatificação. Está aqui a do Mário Eduardo, do Rio de Janeiro, às vezes estou também naquela aqui, está esperando chegar só uma pecinha, não é tão pequeno ainda, pede, mas vem errado explicar agora. A do Basti está ali também, tem a do Aldeciso Azevedo, uma 3.0 aspirada, a Verdurão está aqui também, e eu quero mostrar para vocês porquê que demora. A gente pede as peças, as peças chegam, demoram 30 dias para chegar, peça boa, original, de qualidade. Para mim ir no mercado livre, pegar Xing Ling está aqui, entrega full, 3 dias está aqui. Se você for dar a ideia aí, ô Malvindo, for dar a ideia para eu comprar Xing Ling, não preciso nem mercado livre, aqui na rua tem. Agora, vou comprar o original, aí, original de caminhonetes, ano 1992. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, porque eu não quero ficar meio áspero assim, mas é porque eu estou meio, sabe quando você fica assim? Poxa, era para estar entregue? Por exemplo, está aqui, estamos montando o motor do Basti, certo? Tem um vídeo aula desse motor, tutorial completo, em breve no canal aí. Por isso até que eu não estou tentando gravar vídeo na semana, porque vídeo aula dá trabalho, entendeu? Está aqui, eu apresentei essas peças aqui já. Muito bem, e aqui, a bomba de óleo que nós vamos usar no carro do Basti. Olha que peça, olha isso aqui. Falando nisso, Basti, olha o motor. Olha aí. Este aqui é o motor da SW4 1992 do Basti. Sensacional, não é isso, senhores? Sensacional. Olha aí. Muito bem, está aqui, retentor original, made in Japan. Aí você pede essa peça aqui, pelo número do chassis, com o ano, com o modelo, com tudo. Aí essa peça aqui, que é a engrenagem da bomba de óleo, olha lá. Veio errada. Veio errada, seu senhor. Não dá. Veio errado. Vou mostrar de novo, olha lá. Olha o tamanho da fresa aqui. Olha o tamanho dessa fresa. Está vendo a diferença? Olha lá. Aí não encaixa. Aí, a montagem do motor, a gente vai colocar o cabeçote agora aqui, mas isso vocês vão conferir no vídeo aula, certo? Mas ele vai colocar o cabeçote, estamos colocando já algumas, alguns periféricos do motor, aí vai parar para esperar essa engrenagem chegar. Como é que eu vou montar o motor sem engrenagem da bomba de óleo? Que faz a bomba de óleo girar. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo? Original. Mas não deu certo. Agora eu tenho que fazer... Não tem processo de devolução. Eu não vou mandar esse aqui de volta para o Japão. Vai ficar aí. Acho que é do motor 2.4. Quero descobrir que motor que é esse. Vai ficar aí, só que eu tenho que pedir outra. O Bastir não tem nada a ver com isso. Ele não tem que pagar por duas peças dessas. Nem Bastir, nem ninguém. Nenhum dos descritos agarrados na orelha, certo? A única coisa que eu peço, senhoras e senhores, é paciência. Paciência. A gente está aqui realmente agarrado na orelha, resolvendo para vocês o da melhor maneira possível, certo? Está aqui os parafusos do motor, todos lavados, protocolizados. Parafusos novos na biela. Vocês vão conferir tudo isso no vídeo do motor, tá? Eu estou só fazendo essa introdução aqui para passar para vocês, nesse vídeo de sabadão, uma posição das caminhonetes. Está ali a Geralda, está ali. Zizitop está aqui. A do Bastir está logo ali também, ó. Todas aqui, essas três aqui. As outras estão lá no barracão, coberto, esperando chegar a vez delas, né? Aqui, ó. A do Bastir ali, montando o motor. Zizitop está aqui, esperando chegar a maçaneta da porta. Que veio preta. Veio preta. A cromada veio preta. Tem que esperar chegar a cromada. E a Geralda está aqui, certo? Muito bem. Aí eu quero mostrar para vocês que a gente está aqui, agarrado na orelha, entregando protocolo águia com açúcar para vocês, entendeu? Só que tenham paciência. Tenham paciência. Por isso que restauração como a do Zizitop, acho que essa é a última Zizitop. Vai ter visão brutal, que nem a Geralda, que nem a do Odessir. Restauração devido a toda essa... Isso que eu estou mostrando aqui agora, em tempo real, acabou de acontecer. Aí dá a impressão que não é tão demora. Não sei. Eu, 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 eu comigo mesmo não estou gostando dessa demora de entrega dos veículos. Entenderam? Mas vamos lá. Falando da Geralda, olha aqui. Olha aqui. Vira branquinha. Acabou de chegar. Da retífica. Aí passou o protetil aqui. MB, mancal e biela 0,25. Isso que é a medida. O pistão está encamisado lá, 0,50. Buchas de biela também novas montadas. Certo? Agora a gente vai montar. Vai fazer a montagem do motor da Geralda. Vou deixar aqui deitado, mas vamos colocar de pé já, já. Em cima do volante ali, tá? Só para não ter problema aqui de cair o vídeo. Está aqui o menino chinês, senhoras e senhores. Este menino mais chinês do mundo. Olha só o talento que ele está dando ali nas válvulas de pressão ali do trocador de calor. Do bastinho. Continua, menino chinês. O pessoal gosta quando você está dando esse... Essa categoria. Olha só. Toda a humildade. Olha lá. Ficando lá dentro. Olha só. Olha as válvulas de pressão aqui. Olha as válvulas de pressão aqui. Está vendo? Olha elas aqui. Desmontou, lavou. É assim que monta o motor. Tira cada válvula, desmonta, faz... Faz carinho na peça. Entenderam? Então, senhoras e senhores. Está aqui o motor do bastinho. Mas como eu falei, tem o vídeo desse motor. Então, vamos deixar falar. Aqui está o retentor que será usado. Original. Peça, se não for original, Nakamoto. Jogo de junta Nakamoto. Olha aí. Só o que tem de melhor na manutenção. Falando da Geralda. O chinês vai fazer barulho ali? Vamos fazer o seguinte? Vamos puxar a vinheta? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Detão. Falamos direto da Guelto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA o seu canal de quem, meu Deus? Cláudia. Seu canal preferido. Seu canal número um. Assista um vídeo e fique fã. Mais um vídeo de sabadão. Eu comecei ele assim, meio fático. Porque, cara, vocês viram ali. A aula. Parou a aula para chegar os parafusos da Biela. Netão, por que não? Tu condenou logo. Porque esses parafusos de motor garboso duram a vida inteira. Mas chega o momento de quebra. Chegou agora. Está só 34 anos de uso só. Então, não dá problema de vez em quando. Depois de 34 anos, dá problema nessas coisinhas aí. Entendeu? E aí eu pedi todos os parafusos. Já vai trocar tudo. Isso vocês vão ver no vídeo do motor. Da caminhonete do Bastille. Se vocês não estão entendendo o que eu estou falando aqui. Não. Se você assistiu o vídeo do sábado passado. Você viu eu mostrando o parafusos quebrando. E vocês viram agora. E nós é a bomba de óleo. Agora eu vou esperar chegar novamente. A igreja certa. Foi pedido. Pô, eu sei de onde vem a peça. Eu peço em cima do número do chassi. Acontece. Erro de envio. É. Tá bom. Então, senhoras e senhores. O que acontece? Tem gente que entrega uma coisa. Manda outra. Já aconteceu, tira. Mas vamos lá. Tá aqui a Geraldona. Vocês viram passado o chassi dela como é que tava. Vou mostrar pra vocês agora. Sabe o que? O diferencial dianteiro. Você quer ver? Certamente que sim. Eu falei diferencial dianteiro. É diferencial traseiro. Na verdade é os dois. Eu vou mostrar pra vocês a peça que a gente conseguiu original. Cara, tem hora que a gente faz um. Consegue um. Cada peça. Vamos lá. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, tá aqui, ó. No diferencial traseiro, a gente fez a troca, como eu falei, dos... Ó lá. Guarda-pó novo. Cadê ele? Olha lá. Olha lá. Tá vendo o guarda-pó bem aqui no meio aqui, ó. Aqui. Guarda-pó novo. Certo? Guarda-pó novo aqui das pontas de enrolamento. Guarda-pó. Retetor. Trocou das duas rodas. Na traseira aqui. Fez e serve na traseira aqui. Da W4. Então aqui a parte traseira aqui é só fechar agora e tá pronto. Certo? Protocolizado. Identificado. Aqui, no diferencial dianteiro, conseguimos essa peça aqui, senhoras e senhores. Olha só. Esse suporte aqui, ó. Olha só. Ele tava estourado a bucha, lembra? Olha aqui. E não vem só a bucha. Olha aí. Então a gente conseguiu o suporte aqui. Então tá pronto aqui o suporte. Já estamos instalando já o diferencial na dianteira. Vai estar chegando as buchas de bandeja inferior, com os parafusos de cambagem, a cara de direção. O motor, vocês viram ali, já tá esperando chegar os pistões japoneses. E a gente vai colocar toda essa parte de peças que vocês viram aí nessas camionetes. A da Zizitop aqui já tá pronta. O painel eu já mostrei semana passada, né? Estava passada de top. Então tá só faltando chegar aquela maçaneta. A gente vai lá fazer as portas. Das portas vai para a tapeçaria. Da tapeçaria... Tá pronto. Tá pronto. A capota já tá pintando. Beleza? Então é isso aí, senhoras e senhores. Então é por isso que eu falo para vocês o seguinte. Devido a esses percalços que vocês estão acompanhando aí, eu repito. Então você repete muito dentro da... Rapaz, para conseguir peça que nem aquele vídeo da S10 de 2012, de 180 cavalos, esse vídeo aqui... Até hoje aparece mal vindo, falando que no Mercado Livre tem aquelas peças. Cara, peça ruim, de marca totalmente sem compromisso com a qualidade, tem a Rolet. Peça original, agora que são elas, meu jovem. Pelo amor de Deus, agora que são elas. Essas pessoas não vão viajar milhares de quilômetros para não receber versos originales do carro. Ou de qualidade devidamente reconhecida. Aqui que está o... Estamos falando de carros com 30 anos de uso. Ou de idade. Peça original, poxa. Entenderam? Então fica esse... Essa... Satisfação, não é mesmo? Fica essa satisfação para todos os inscritos aí. Então de bola, vou esperar chegar mais algumas peças aqui e depois nós continuamos mostrando como é o andamento dos serviços aí. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. E a Geralda está aqui, já está esperando. Já está na fase de montagem. Vai chegar a peça do câmbio para ela também. Essa peça do câmbio demora um pouco. Vai chegar a peça de câmbio, peça de motor. Está tudo pedido já. Certo? Os almocedores já estão no lugar de novo. O diferencial dianteiro também já está no lugar que eu mostrei. Viu, Eduardo? Vou mostrar para o Eduardo aqui. Ah, o condensador do ar estava também, estava deplorável. Aí eu fiz o que é pedir também o condensador, um radiador, condensador, tudo novo aqui. Show de bola? Eu do Bastida... Ah, do Bastida não. O dedo de Carlos está ali, olha lá. O dedo de Carlos, olha aí. Sensacional, né? É verdade. Quando a gente fala para vocês que o tal do modelo Garboso e a caminheta Apocalipse, vocês têm que acreditar. Essa caminheta está chegando aqui agora da Transamazônica. Placas Transamazônica. Olha o rolamento do cardan. Olha isso aqui. Felipe, nosso escritinho da Rádoria. Felipe, manda o almoço para o seu pai lá, vai lá. Ô pai, que Deus abençoe aí. Nós estamos aqui conhecendo a águia aqui no estado do Mato Grosso e Nobre. E aqui a bicha vai sair nova, se Deus quiser. Amém. Ô Felipe, está 440 quilômetros o rolamento daquele jeito ali, cara? 440 quilômetros. Palavras, não me disseram. Eu sou cearense, sou brasileiro, sou filho da Rádio de Cabra da Peste, sou lá do Ceará. Quando eu disser que o jumento da mão pode tirar o cangá e tocar fogo. 440 quilômetros. A minha testemunha é um mecânico Maranhão, lá em Castelo do Sonho. Vim desse jeito aqui. Maranhão, lá em Castelo do Sonho, mandou vim. Que é varava. E aí? Dosses gritos é garrado na orelha, hein? É virado um chapéu velho. Sério, senhores, a gente está fazendo avaliação para ele aqui. O velho problema de radiador também tem aqui. Certo? Vocês estão vendo o pivô. Vamos arrumar. Vazamento aqui. Vamos... Tudo indica. Tudo indica. A princípio, a princípio, que esse vazamento está vindo do filtro. Vamos checar isso também. Certo? Aí a gente... Ele falando da caminhonete, a gente foi olhar aqui. Olha só a diferença aqui desse lado. Olha só. Olha para a moço cinética. A moço cinética, para o leigo, é essa peça aqui. Você mexe. Essa peça aqui. Olha esse lado aqui como é que está. Certo? Ó, estou girando o pneu e está fechado o semestre. Está vendo? Muito bem. Olha esse outro lado aqui. Olha lá. Está rodando junto, senhoras e senhores. Está rodando junto. Isso não pode. Tem que rodar livre. Olha aí. Muito bem. E o nosso inscrito, o Felipe, ele trocou as amos cinéticas. Então, tudo indica que está montado errado as rodas livres. Vamos ouvir esse esculpe para enganchar. Vamos dar uma olhada nisso aí. Está no free, está vendo? Está no free. E está acionado. Não pode. Está montado errado. Esse lado aqui também está no free. O free é aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O free está aqui. Olha o free aqui. Free. Colocar a cabeça para cima. Olha ele lá. Free. Certo? E olha aí. Então, vocês estão vendo? Olha lá. Então, senhoras e senhores. A gente está fazendo aquela revisão da caminhonete. Vamos desmontar esses cubos. Vamos mexer nesse pivô. No radiador. Desenvolvimento do cardan. E vocês vão acompanhar tudo junto com esse vídeo das caminhonetes dos inscritos que estão aí. O Chapaboa, essa semana, o Chapaboa está passando bem, hein, Chapaboa? Essa semana, o Chapaboa está passando bem. Modelo garboso, infinito. E olha esse para-choque. Que style. Foi feito. Gostei dele, hein. Achei interessante. Então, um vídeo de sabadão mais do que especial. E vocês vão acompanhar tudo isso. Agora. Como eu disse lá embaixo, o velho problema de radiador de Hilux. Já ensinei para vocês. Aprendam, certo? O radiador está ali. Aquilo. E está aqui. O problema dele é esse aqui, ó. Tem, entre outros, vamos fazer um teste nele, né? Dois furos. Pelo menos dois furos aqui, ó. Ó. Pelo menos dois furos, certo? Muito bem. E aí eu estava olhando, fazendo avaliação para o cliente. Olhando aqui, cara, mas... Está faltando alguma coisa aqui. Eu estava sem o reservatório do radiador. Olha aí. O reservatório que vai bem aqui, ó. Cadê ele? E aí, o que tem a mangueira que estava aqui, Mice? Você põe ela aqui. Olha lá. Olha a mangueira que estava lá. Estava desse jeito aqui, ó. A mangueira estava bem assim, ó. Desse jeito que solta aqui, ó. Olha a marca d'água que fez aqui, ó. Olha lá. Está vendo que quantidade? Aí ele falou, ah, não está jogando água fora, está esquentando. Eu falei, mas agora também sem reservatório, como é que faz? Aí ele falou que lá na cidade dele tem vários caminete assim, que eles falam que isso aqui é um suspiro, um respiro. Falei, não, isso aqui é a mangueira do... Reservatório, certo? E está sem o reservatório, pelo menos o suporte está aqui ainda. Mas vamos ver o seguinte. Vamos providenciar para ele um reservatório aqui, pelo menos usado, se a gente tiver aqui, um reservatório. Tem que colocar, arrumar o radiador e seguir nessas outras manutenções aí, beleza? Então é isso aí, senhoras e senhores. Olha que vídeo de sábado top, hein? Garbosa, folkmente verde. O radiador já foi tirado, porque tem que mandar para o serviço para a casa de radiador e esse de terceiro. Vamos ver se eles vão, qual que vai ser o teste que vai vir de lá. Está aqui mesmo, a dupla muso e pequeno samurai. Dupla MP ou dupla PM, qual que é o meu nome? Já estão agarrados na orelha, porque o nosso espírito está com pressa. Não vai ser uma revisão brutal, se a gente... Na verdade, não é nem revisão, tá? Porque a revisão geralmente se ora vários itens. Então vamos fazer serviço localizado. Vamos trocar a cruzeta, vamos trocar o rolamento, vamos trocar o pivô, vamos trocar o óleo e mexer no radiador. Então é serviço localizado, não é uma revisão, baba de águia, protocolo águia, não. É serviço localizado, tá bom? Então está tudo localizado aqui. Vamos dar aquela agarrada na orelha, fazer aqui, fazer ali. É serviço, como diz o poeta, empreita, né? É empreita, o que nós vamos fazer aqui é empreita, mexer aqui, mexer ali. E aí ele tem que mexer na parte elétrica, nós vamos indicar um eletricista para ele. Show de bola? Então é isso aí, senhoras e senhores. Sabadão aqui para o Chapa Boa ficar impossível, Chapa Boa ficar impossível. Aí senhoras e senhores, tiramos a tampa da roda ali para a gente ver dentro e olha aí. Olha lá. Tá faltando uma engrenagem aqui. Olha lá a engrenagem lá dentro, o famoso carrinho da roda livre. Eu não sei como é que você chama isso, a gente chama de carrinho, ele pré-solto aí dentro. Eu vou mostrar essa graxa para o nosso inscrito ali, falar para ele, a graxa está feia aqui, cara. Porque ele tinha que desmonder, ele não quer que desmonte o cubo, porque segundo ele foi feito. Mas, olha aí. Até nessa peça, essa engrenagem aqui dentro, ó. Assim que a gente desmontar aqui, eu vou mostrar para vocês, desmontar e desmontar e lavar ali, ficou preso aí dentro, ó. Essa engrenagem era para estar presa aqui. Ela tem que sair presa aqui. Certo? Ah, não vamos agarrar na orelha ali, vamos fazer isso aí, só. Se eu tirar fora a roda livre inteira aqui no dia, vamos tirar. E vamos ver como é que está essa graxa atrás da roda livre aí. Combatentes do BDA 4x4. Olha isso aqui. Sabe que parafuso é esse aqui? Que não tem mais rosca? É o parafuso que segura o cardan aqui, ó. Olha lá. Deixaram frouxo. Olha o que fez. E agora? E essa rosca para ajudar? Essa rosca é no chassis, ó. Está vendo? Essa rosca é no chassis, ó. Não tem acesso a ela. Ó, e ela aqui, ó. Ela está dentro da travessa. Olha aqui o que a gente... Olha o desafio aqui agora. Eis o desafio aqui, senhoras e senhores. Complicado, hein? Rapaz, é por isso que eu falo. Se eu não tenho o canal no YouTube, o cliente deve ficar sabendo, você deve ficar sabendo os percalços de trabalhar com a caminhonete. Sempre acontece essas coisas, está vendo? Mas vamos lá agora. Vamos dar um talento nesse cardan ali. E vamos agarrar na orelha. Show de bola, né? Vocês acabaram de ver um parafuso com problema ali no cardan, certo? E olha essa porca aqui. Pega a chave aqui, senhor. Pega a chave de boca. Vou mostrar no vídeo aqui. Foi um chave de boca que dá para ver. Olha só. A porca não sai, ó. Nem para frente, nem para trás, ó. Olha lá. Eu falei chave de boca, mas você botou chave estrela, tá? Mas é igual lá, ó. A porca roda. E não vai nem para frente, nem para trás. Vocês estão vendo? Olha lá. Pega uma boca. Tem uma boca fácil aí? Não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo, senhor. Olha lá. Roda aqui, vai. Roda aí. Roda de novo. Depois vai dar para ver o parafuso. Vai. Olha lá. Vai. Volta. Volta mais para cima. Olha lá. Volta. Volta um pouco. Olha lá. Vocês estão vendo que o parafuso não está se movimentando? Olha lá. Prisioneiro, olha aí. Volta um pouco aí. Isso, isso. Assim, vai. Olha lá. Então, senhoras e senhores, a gente pega o carro assim, ó. Olha só os percalços. Os percalços. Vamos ter que cortar esse parafuso fora aí. Não tem jeito aí. Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui as peças da roda livre. São essas peças aqui. O nosso escrito falou para mexer só arrumar isso aqui, não mais nada, não mexer em cubo, nada. Certo? Muito bem. Primeiro erro aqui. Olha só a mola. Está vendo? Ó. Está vendo que ela fica torta? Olha lá, ó. Essa aranha é aqui em cima, na parte reta da mola. Eu vou desmontar aqui e vocês vão ver a diferença. Segura aqui, missi. Deixa eu ver minha mão aqui. Vem aqui perto aqui. Ó. Está bem encaixada assim, certo? Ó. Olha a diferença aqui, ó. Essa mola é inclinada. Está vendo o que é aqui, ó? É torta. Ó. Está vendo que já... E olha a diferença aqui. Olha aí. Retinho aqui, está vendo? Vou mostrar de novo, ó. Está vendo que está torta aqui, abaixando aqui, ó. E aqui está retinho. Então, aí você pega essa peça aqui. Pega esses dois. Aqui também está torto, ó. Está vendo que entortou aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui com o alicate. Vamos voltar aqui. Aqui está torto. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos tentar dar um... Voltar isso aqui para o lugar. Certo? Muito bem. Não pode forçar muito, senão vai quebrar, né? Aí você pega... Encaixa... Esses dois... Essas duas peças aqui. Aqui, ó. Vem aqui na mola, ó. Ó. Outra dica... É a ponta que está mais próximo da segunda volta. Olha a distância que está aqui. Olha a distância maior aqui. É nessa menor aqui, ó. Coloca aqui, ó. Olha lá. Encaixou, está vendo? Muito bem. A engrenagem em carrinho é essa aqui, ó. Aí você tem que prender ela aqui. Como é que prender ela aqui? Você coloca essa aspa de cima aqui dentro. Encaixado junto com essa aqui, ó. Aqui e aqui. Ela não vai encaixar porque você tem que puxar a perna dessa mola. Encaixar dentro da cava aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que faz agora aqui. Para vocês aqui. Deixa eu pegar uma chave de fenda fineira aí. Um momento. Olha lá. Certo? Aí você pega essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui. Encaixa aqui, ó. Agora que eu estou meio de lado. Essa posição aqui. Aqui. É isso aí. Aí você pega. E puxa ela para cima aqui, ó. E aí 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 Outro detalhe, você tem que botar a ponta da mola, essa aqui, ó, bem nesse último dente aqui, ó, certo? Aí você puxa ele pra dentro aqui, ó, olha lá, essa aqui é a parte mais chata de fazer essa montagem aqui, aqui, ó. Então, ó, olha lá. Então, ó, olha lá. Então, ó, olha lá. 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 Baía. Ó, olha lá. Ó. Vamos lá. tá vendo que mais um detalhe errado aqui ó essa travinha era para estar aqui ó bem que assim ó vamos vamos mais aqui agora agora tá vendo agora vamos continuar aqui na luta para encaixar esse lado aqui ó tem a cava onde vai pegar a molinha bem que tá vendo a cava aqui ó e não quer mostrar se vai mexendo aí ó e agora vamos lá aqui ó o rapaz e lembrar que isso aqui que é o limpida ou não tá na torre de olimpida para ele montar mais rápido a olimpida não né todos que montar uma dessa aqui nós dois mecanos tava lá da lado assim ver quem tá na torre de olimpida ele cancela Atenção Olha lá Aqui, seus e senhores, está empenado Infelizmente, trabalhou torto, está vendo? Agora está preso Agora não sai daqui, está vendo? Encaixou aqui Esse aqui tem que estar encaixado aqui Esses dois tem que estar alinhados aqui Do outro lado, mesma coisa Aqui, encaixado aqui Essa ponta da mola aqui A ponta da outra mola Começando aqui nesse dente Vocês estão vendo aí? Agora a gente vai colocar aqui Aí sim, agora a gente vai prender aqui Olha lá, prendeu E vou resumir com duas palavras Parabéns Parabéns? É isso aí, parabéns Agora você coloca aqui Esse detalhe aqui no free Colocou aqui Certo? Encaixou Você que colocou aqui Encaixou aqui Olha lá Roda livre montada Certo agora Essa peça aqui O carrinho aqui Que estava preso lá dentro Ficou preso lá dentro Aí você pega Na hora de colocar Você pega o free E coloca do lado desse ressalto aqui Vai encaixar certinho a bola Olha lá Olha aqui Olha lá Se você não colocar No free Igual eu fiz aqui agora Se você não coloca no free Ele não entra Está vendo? Ele não entra Aí você pega o free Coloca do lado do ressalto O ressalto aqui Está vendo? O ressalto aqui Olha a diferença Aqui não tem o que tem Está filmando todo esse detalhe Aí você vai e coloca aqui Coloca o free ali do lado Está vendo? Free Do lado desse ressalto Olha lá Encaixa certinho Está vendo? Se não for nessa posição Não entra Ele trava Aí coloca o volta na posição Olha lá E aí? Gostaram dessa aula De botar roda livre De a Juca e Poder Gargoso? Vale quanto Um vídeo como esse aqui Vale quanto? Olha lá Show de bola? É isso aí Vou resumir em uma palavra Nota 10 Rolamento do cardan Senhoras e senhores Olha lá Nakamoto Show de bola, né? Então acho para comprar Pois é Mas aqui nós achas Aqui nós achas Beleza? Show de bola, né? Então é isso aí Rolamento Nakamoto Vamos colocar aqui Já foi lavado O cardan Seca Fazendo aquela troca Protocolo Ague aqui A roda livre Vocês viram aqui Vicião Testou? Foi para frente e para trás? Des travou? Travou? Quer fazer o teste aí Para o pessoal ver? Olha Está no free Coloca no loco Neto, fica livrinho, né? Pois é Olha lá Oh, que beleza Agora volta para o free Olha lá Sensacional, né? Olha aí Então é isso Senhoras e senhores Agora está montado certo aqui Relembrando, né? Que isso aqui é um serviço É um serviço Localizado Não é revisão Vamos Mandou arrumar Essa roda livre aqui Mandou trocar O rolamento do cardan E duas cruzetas Mandou mexer no radiador E trocar o óleo Beleza? Repetindo para vocês Estamos aqui Apertando ali A mãe de apertar Com a espátula ali Show de bola, hein? Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Olha aí SW4 2022 45 mil quilômetros rodados Partilha dianteira E traseira E, ó Dica do Netão, hein? Proprietário de SW4 Cuida com a pastilha traseira Que é essa aqui na minha mão A pastilha traseira Essa menor aqui Ela gasta bem mais Que a dianteira, viu? Aqui eu tenho a base Olha a espessura Que está a dianteira aqui A espessura Você olha só Essa parte aqui, ó Está vendo? Só isso aqui, ó Só isso aqui, ó Que é a parte Que faz a frenagem, certo? Olha lá Está ali o quê? 3 milímetros Olha isso aqui Meio milímetro 1 milímetro Mesmo a quilometragem Vocês estão vendo? Mesmo a quilometragem Sobe com A espessura bem mais fina Na traseira E ele está com 45 mil quilômetros Volta de 40, 40 Menos de 50 E os pneus também Terão que ser trocados, ó Tá, tudo bem Aqui nós tivemos problemas De alinhamento, né? Outro Detalhe que eu falo pra vocês Cuida do alinhamento Os alinhadores parecem Que estão deixando Muito aberto Essa caminhonete Ela tem que ficar Convergente Tem que ficar positivo O alinhamento dela A parte de abertura de rodas Tem que ficar convergente É melhor deixar 2 graus 3 graus 1,5 em cada lado Fechado Tá positivo Olha só Como está comendo pneu Por dentro Essas caminhonetes Aqui A Hilux 16 Diante desse caso Aqui É uma SW4 Tranquilo, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó Aqui Uma Triton Fazendo freio traseiro Com o pneu Michelin LTX Trail O pessoal está colocando Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora E vou resumir com duas palavras Parabéns Olha lá Vocês sabem o que o menino chinês está fazendo ali, né? Ou melhor O que ele acabou de fazer ali, né? Vocês viram limpando o pé ali Para não sujar o cinto Nesse menino chinês é demais, hein? Acabou de engraxar a caminhonete aí, ó Serviço de troca de pastilha, senhoras e senhores Mas aqui na área do mecânico Auto mecânica Vai graxa azul É isso aí Graxa azul Olha o milionário agarrado na orelha ali Será que o Boris Boris Ah, senhoras e senhores Acabaram de vir aqui E deixar um spray De limpar freio, tá? Eu não vou mostrar, não Mas, ó Olha isso aqui E eu que usei Não limpou nada Nada Ah, é o mesmo fabricante do WD-40 Não vou mostrar a marca Não vou nada Mas só rebosteou Olha só isso aqui Deu esse brilhinho aqui na mola, tá vendo? Mas, ó aqui na sapata Olha aqui Aí o Boris Bond vai chamar de picaretagem mesmo Um spray daquele ali Que é isso, hein? Acho até Boris Bond Fala parabéns No serviço desse E aqui Na garbosa Do nosso inscrito Estamos na reta final Sérgio Sérgio Ele tá indo lá Pro Porto Velho Com essa caminhonete Olha só Que que ele ia me pegar aqui Conseguimos um reservatório pra ele Semi-novo Tá aqui, ó Certo? E vamos Vamos esperar o radiador chegar Olha o Molho e o garboso Não esqueçam 15h40 E se é 15h40 Aqui na água automecânica Eles estão usando o bardal Olha lá A 15h40 Certo? Então, ó Fazendo a troca de óleo De filtros Do motor E Só É isso aí, ó Trocou um pivô do lado de cá Arrumou a Roda livre desse lado Reservatório Óleo do motor 15h40 E o cardan E os filtros Beleza, senhoras e senhores? Isso aí, ó E o radiador Também tirou pra fazer aquele Aquele fazamento Vai fazer lá no nosso 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 Prestador de serviço de radiador Olha lá, senhoras e senhores Parafuso novo Aliás Parafuso novo não, né? Rosca nova O pessoal pegou Estragou a rosca ali, ó Mas vamos lá A gente fez o quê? Abriu E fez uma rosca nova lá, ó Limpou a rosca Ajeitou E vamos colocar o cardan Cerca do cardan Ah, o cardan aqui Olha aí Protocolo Águia Pré-lubrificação Rolamento novo Chic show, né? Chic show Olha Para muitos Este é o melhor Som de motor É a melhor melodia De estênque Na face da terra É esta que vocês estão ouvindo Tchau, senhores Infelizmente O nosso inscrito Falou que na viagem Essa caminete Teve um superaquecimento Devido a inexistência Do reservatório Estava jogando água fora E a gente colocou Fez a solda do radiador Colocou o reservatório novo E olha isso aqui Traz aqui Vamos fazer o teste aqui Aquele teste Que eu já ensinei para vocês De trinca de cabeçote Olha lá Olha lá Faz esse teste aqui Aconteceu isso Está com o cabeçote Trincado Está vendo? O cabeçote Infelizmente Trincou Com essa falta Dada Infelizmente Ou trincou Ou empenou Ou queimou a junta Ou os três Ao mesmo tempo Olha lá agora E já colocamos Uma tampa do radiador Novo Para testar A tampa está aqui A tampa velha dele Está aqui Colocamos a tampa nova E vocês viram Continua borbulhando Infelizmente Jogando água fora Como vocês viram aqui Sem o reservatório Andou sem água Deu parede de cabeçote Eu vou botar a garbosa Aqui do lado Vou botar a gabarita Vou botar a gabarita Aqui do lado E vocês vão ver A diferença do funcionamento Só um momento Vou botar até a gabarita Vocês vão ver Que não faz essa borbulha aí Senhoras e senhores Deixa eu explicar Outra coisa para vocês Que quando Essa borbulha Quando ela vem Ó Ela vem com água junto Está vendo Olha aí O que está vindo junto Aqui é água Olha lá É por isso Que dá o superaquecimento O superaquecimento Geralmente É falta d'água Geralmente É a falta d'água Joga água Quando aquece Geralmente Por algum motivo Nesse caso aqui Foi falta de reservatório E essa borbulha Vem ligando água fora Olha aí Certo? Muito bem Aí está aqui a garbosa Netão Você falou que era gabarito Não Aí eu pensei comigo O radiador da Masterculler Está aqui na garbosa Certo? E eu falei O carro símbolo do canal É a garbosa Então vamos ver lá Traz lá Samurai Olha aqui Olha aí Então o certo Senhoras e senhores Vai comprar uma caminhonete a diesel Faz esse teste Fiz o mesmo teste aqui Peguei outra mangueira Liguei aqui Na conexão do reservatório Coloquei aqui fora Pode ser um jarro regrador desse Pode ser uma garrafa pet Enchei o d'água Coloca a mangueira dentro Não pode borbulhar Não pode borbulhar Todo serviço Todo vai comprar Faz esse teste Faz esse teste Espera esquentar A garbosa já está há algum tempo Aqui esquentando Né menino pequeno samurai Já está esquentando aí Né meu filho Pedido de Dona Zaletti Você sabe que é Sincero igual Então olha lá Certo E o radiador Master Cooler Eu falei no vídeo Ele deu problema Vê aqui ó O meu Ele quebrou Pode soltar ele Vê na mão um pouquinho Quebrou Soltou o gargalo E me tira o lepox aqui ó Pronto Resolveu o problema O bom e velho Dura o lepox Beleza Então senhoras e senhores Infelizmente A caminhonete Do nosso inscrito aqui Tem problema De cabençote Ele disse que não pode mexer Agora Segundo ele Pode desligar Pode desligar Segundo ele Foi revisado Antes que vim Lá em Santarém Revisou E veio pra cá O cara revisar E deixar sem o reservatório Complicado A garbosa A garbosa está aqui Olha aqui A garbosa está aqui Certo Colocamos um reservatório Né De semi novo Não é novo Não é novo Não tinha novo Certo Colocamos um semi novo Está aqui ó Em perfeito estado Também Só que o problema aqui Veio lá da cidade dele Jogando água fora Trigou o cabeçote Trigou o cabeçote Ele não está aqui Agora eu vou esperar ele chegar E mostrar isso pra ele Ver o que ele quer fazer Infelizmente Não adianta arrumar o cabeçote Infelizmente A gente tem que trocar Certo? Então Vai comprar um caminhonete Como essa Tem um guia de compra Aqui no canal Certo? Guia de compra Neste vídeo aqui ó Neste vídeo Tem um guia de compra Usando o modelo garboso Como referente A gabarita Aí Quando eu lembrei Que essa semana Estamos falando De radiadores Eu falei Cara vou usar a garbosa Que está com mais secura Isso aí Está firmão aí Mais de 20 micro ohms Está firmão Por quê? Não 20 mil não né A garbosa hoje está com 325 Né E eu fiz a A revisão dela com 300 mil É 325 mil O radiador ali E o mesmo procedimento Que eu fiz De radiador Pra trocar a garbosa Eu fiz na exterminadora Fiz o mesmo E o mesmo procedimento A diferença da garbosa Quem lembra o vídeo Do MKM Que eu tirei o cabeçote Fora Lavei por dentro Da Da Se não Não tiramos o cabeçote Só isso Mas o procedimento De limpeza Tudo foi igual Agora não sei Não sei Beleza Mas vamos lá O pessoal fala Que aqui Eu estava magro Foi quando cheguei em Snop E aquele símbolo ali Agora é o de hoje Esse vídeo de sabadão Está top Certamente que sim Senhoras e senhores Vocês viram aí O problema de radiador De cabeçote Aquele velho problema De radiador De garra luxo Desde o modelo Garboso Sempre teve Muito bem Nosso inscrito aqui Vai levar caminhonete Vai levar Voltar pra cidade dele E acho que vai Ele iria seguir Pra Rondônia Mas ele vai voltar Não vai seguir mais Beleza Então está aí A nossa parte aqui Foi o cardan Está montado aí Foi aquele pivô lá Que estava caindo Olha lá Novo lá no canto Pivô Óleo E filtro Certo? Óleo e filtro E vocês viram A gente fazendo O serviço Que mostrei pra ele tudo Ele autorizou Mostrar Colocar esse vídeo No ar Acabou de falar Comigo aqui Está aqui Colocou E colocamos A roda ali Pintamos de preto Porque a outra Também está pintada De preto Então a gente pintou De preto Pra ficar igual Tranquilo? Então infelizmente Infelizmente A falta do reservatório Do radiador Ele comprou O pessoal falou pra ele Que era assim mesmo Que era só um Um respiro do radiador Jogou água fora O nome do Reservatório do radiador O nome científico Chama-se Vaso de expansão Toda vez que a A água aumenta Ou abaixa a temperatura Ela expande E manda pro vaso de expansão Que é o reservatório Quando esfria Ela retorna pro radiador E assim Existe essa troca Essa troca não Esse trânsito Entre a água do reservatório E volta No caso Toda vez que esquentava Jogava pro reservatório Mas não tinha reservatório Jogava pra fora E no outro dia Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Até que ficou sem água E aí ele falou Que aqueceu E tricou o cabeçote E quem sabe Esse motor aqui Não se troca junto Vai trocar junto Pode dar uma paliada Mas vai ter sempre Uma bolinha E logo em seguida Passa água pro óleo Já conheço a história De vários casos Desse aqui Infelizmente Modelo garboso Nós temos Quase 30 anos Já mexendo No modelo garboso Então Se eu for assim Beleza seus seus? É isso aí Vamos encerrar Vamos Encerrar não né Vamos Daqui a pouco A gente passa As perguntas na semana Vamos ver como vai Terminar aqui Show de bola Olha como que os peitos De aço Chega aqui Em Sinop Ou melhor Como que os peitos De aço Das caminete De Sinop Chega na água Automecânica Olha a altura Disso aqui Netão tem que lavar Netão É e como é que lava Em cima do peito de aço Fala aí pra mim aí Hein malvindo Como é que lava Em cima do peito de aço Olha lá A altura Olha a altura Dessa argila aqui Isso aqui agora é argila Olha isso aqui Impressionante né Essa tritão aí Tá fazendo troca de óleo Agora Certo E vamos encerrar Vamos partir Para as perguntas De hoje Vocês viram Amor de garboso Infelizmente O cliente já fez Fez uma revisão Pra viajar Revisão Não vou falar nada Não vou falar nada Fez aquela revisão Que vocês viram ali Falem vocês Eu não vou dizer nada E Deu todo esse problema Fazer a revisão E não ver Que tá sem reservatório Aí ele foi embora Não é que tá ruim de freio Tá ruim de motor Tá com a direção vazando E tá Não tem aqueles Deslocalizados ali Cardam Fivô Reservatório Troca de óleo e filtro E mais alguma O que vocês viram no vídeo Falei pra ele O radiador não tem garantia O pessoal Condenou o radiador Que aí falou pra Só soldar O nosso serviço O que a gente fez O cardam Tá ok Mas o resto Infelizmente Beleza A roda livre A gente manutenceu Só de um lado A mão de obra de roda livre É técnica Agora tem um tutorial Aí Mas é uma mão de obra técnica Quando eu falo mão de obra técnica Vocês entendem o que eu quero dizer Diferenciado Então senhoras e senhores Fica essa dica aí Cuidado Vai comprar caminhonete Compra com cuidado Compra com cautela Faz esse teste Do reservatório ali Com a mangueira É batata É teste Sei inteiro Beleza Simples Objetivo Fácil Qualquer um pode fazer Borbulhou Não compra Aqui tem problema De cabeçote Ou tem Ou terá Ou teve Subraquecimento Enfim Tranquilo Agora vamos começar O momento mais esperado Da semana Pergunte ao mecânico Netão e ao perito Mig Para nós Para nós Para nós Para nós Saludiria Grande Momento Mais um vídeo De sabadão Estamos todos aqui Conosco Reunidos Para começar mais Aquele momento Esperado da semana As melhores perguntas Da semana Senhoras e senhores Tamo junto Então vamos começar Agarrado na orelha Altino Maia Boa noite Família BDA Netão Tem uma pergunta Fora do normal Fui andar na praia Durante 120 quilômetros Mandei lavar o chassi Mas dentro das longarinhas Está tudo cheio de areia E terra Posso enfiar na mangueira De água Para tirar esse lixo Que aconselho Abraço a todos Pode Tem que ter cuidado Você tem que Areia dentro do chassi Tem que ter um jeito De lavar Tem que levar Num lavador Tirar as rodas Esse vídeo Fazendo aqui Do protocolo Tira as rodas E põe a mangueira Ali batear Bate água Entendeu Limpa tudo Entendeu Limpa tudo Tem que tirar Essa areia ali dentro Fiz meio de areia De praia Que tem sal Vai corroer Vai criar a corrosão Ali Entendeu Então tira Pode fazer sim Beleza Angelo Angelo Um alarme Um rabicho Um rabicho Geralmente Quando está roubando Carga É Algum acessório Instalado fora Uma luz Está ficando acesa Alguma coisa Ou Ou É isso que você acabou De falar aqui Eu não uso Todo dia A bateria É nova Eu toquei a bateria Com o meu treinador Após ver se estava Variando Com a bateria Que a bateria Se colocou de marca boa A gente recomenda Ele A Que vem original Na Toyota Quem sabe Você começar Nesse período Aí Que ela está Dando essa Isarriada Usa ela todo dia Pelo menos Dá partida Não é todo dia Todo dia Deixa esquentar Ali Até uns 10, 15 minutos Ali Dá um Faz uma Intensiva Na bateria Sempre recarregando Beleza Tenta fazer isso aí Se tiver tudo Original Camionete Deve ser Esse problema De usar ela Tranquilo Cheque motos Ó senhoras e senhores O cheque motos É impossível Igual eu falei pra vocês Se todo mundo Põe igual Cheque motos Tem dois comentários Nele aqui Pra responder Olha aí Netão É normal Raio Lube 2018 Gastar os pneus Mais internos Tipo esse do vídeo Pergunto Pois conheço Uma desde zero Todos os meus pneus Acabam internos E a parte interna Ainda fica Meia vida Olha só Eu falei Durante este vídeo Aqui né Nós estávamos Batendo a visão ali E comeu o pneu Por dentro E eu falei Na live De pneus Essa semana Eu diria pra vocês O seguinte É faltando manha Do profissional Aí Do alinhador Faltando manha O ideal É a cambagem Ficar zero Eu deixaria Um quarto positivo A cambagem Certo Um quarto positivo E três graus E três graus fechado Pronto Soluciona o problema O que acontece É o alinhador Deixando o zero E deixando o carro aberto Como eu falei pra vocês Teve um polêmico De um cliente aqui Que foi levando o alinhador Ah mas está fechado aqui Mas o carro com tração traseira Trabalha com a convergência Fechada Positiva Então manda Dá um talento ali Falta o talento Do profissional A manha do profissional Beleza Se não tem as manhas Não entra não Se é a instrução De um profissional Chega de moto novamente Eu andei precisando Sobre esse pneu No final do ano Pelo que eu vi A Michelin desenvolveu Tipo já Pro uso de caminhonetes Olha isso Olha senhoras e senhores A Michelin lançou Esse LTX trail aí Já Ou XLT LTX né Já pra caminhonete Beleza Já pra caminhonete Então Eu vi É um bom pneu Bonito Bem graduado Trig o S700 E lá vai varada Entendeu? Tá ó Agora Vale a máxima Que eu já falei pra vocês Em tudo É um lançamento Se eu não me engano Deste final de ano Agora Vamos ver como é que Se comporta ao longo Do 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 Michelin Roda em média Sessenta mil quilômetros Tranquilo Sessenta a oitenta Vamos ver como é que ele fica Nesses Moto Benete com cinquenta mil Como é que ele vai ficar Beleza É verdade E na live De terça-feira Se vocês viram Que eu falei Com o Ed Carlos Infelizmente Que sofreu Um incidente Não posso falar Que foi acidente Foi um incidente Uma carreta pegou Na lateral Da cidade No quarto Dele Rapparrancou Sender Fiscou Fiscou O retrovisor Graças a Deus Foi só Dando materiais Mas Caminete Que a bola De ser revisada Cara Eu dó Assiste o vídeo De ser revisado Fiscou Fiscou Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Infelizmente aconteceu isso aí, mas tá tudo bem, graças a Deus, foi só dos materiais, né? Isso que importa, a gente tá sujeitando, você tá na estrada, tá com o carro, tá sujeito a acontecer essas coisas, a vida é assim, a vida é assim, beleza? Dimas Gordói! O alumínio não existe fora, olha o Dimas mandando um aqui de, como é que é? Geofísico! Geofísico! O alumínio não existe fora, na natureza, oxida imediatamente em contato com oxigênio, por isso que tem as ligas de alumínio em tratamento de superfície, claro, erro de fabricação, e relacionado ao radiador Master Cooler, infelizmente. Mas aí eu pergunto, e o da Garbosa aí? Com 25 mil quilômetros rodados, até agora nada de vazamento. O que que eu explico? O que que eu vou fazer lá em casa? Aí o galo falou assim, negativo amigo, o fabricante diz a condição ideal de uso, qualquer coisa fora disto não é garantido, isso é para qualquer maquidade do mundo. Onde você respondeu, cara? Você não respondeu, né? Você ficou falando aí que eu fui politicamente correto, que eu passei quando, eu falei, é verdade, eu tenho a minha camionete que tem um Master Cooler, que vocês viram, deu problema no gargalo, e teve esse número de seu e outros espíritos nossos que deu problema de vazamento, e vai ter um depoimento, daqui a pouco outro vazamento. E agora? Tem que ter o tratamento, né? Mas fazer o que? Eu não sei. Não posso falar. E ainda falando sobre o Dimas, o Dimas fez uma pergunta sobre os do Bardal, nesses motor mais moderno. Quer escutar o áudio do Dimas? Vamos lá, escuta o áudio do Dimas aí. Não, faz um... É... Um Euro 6, pode usar esse Bardal Max Diesel aí, para o motor Euro 6? Escutou a pergunta dele? Aí, o que que eu fiz? Eu mandei para o Maurício da Bardal, não é mesmo? Escuta aí a resposta do Maurício da Bardal. Netão, beleza? Vamos responder a pergunta do escrito sobre a utilização de aditivos de combustíveis nos motores Euro 6, tá? O motor Euro 6, ele tem praticamente a mesma tecnologia do motor Euro 5. A questão é que ele polui menos o ambiente comparado com o motor Euro 5, tá? Ou seja, ele tem uma redução catalítica maior e também ele tem a válvula EGR, onde acontece aquela recirculação dos gases, tá? Então, ele veio justamente para diminuir a poluição. O aditivo de combustível, ele contribui nessa melhor queima do combustível, através dos injetores limpos de forma adequada, garantindo o bom funcionamento do motor, tanto na queima, quanto na explosão, quanto no escape, porque ele vai ter uma autonomia total daquele combustível que tá sendo injetado nos bicos injetores, tá? Isso daí eu tô falando tanto na fase líquida, quanto na fase gasosa e quanto na fase de queima, garantindo aí a pressão dentro da câmara de combustão e o total funcionamento, tanto da EGR quanto o próprio fumaça após a queima. Isso daí ele vai contribuir ainda mais para reduzir a emissão de poluentes, reduzir o consumo de combustível e garantir e aumentar a vida útil da bomba injetora, do bico injetor, da bomba de alta e de toda tubulação ali também que injeta o combustível na câmara de combustão. Espero ter ajudado aí, Netão, um abraço com Deus. Beleza, senhores e senhores, então o Magnus 10 pode usar tranquilamente nesses motores modernos aí. Show de bola, né? Glauco Casarini, Netão, você só pode ter descoberto esse alinhamento na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Senhores e senhores, isso aí é a manhã do profissional. Eu não vou dizer para você que só eu sei fazer aquilo, mas com certeza eu não vi ninguém fazendo. Eu aprendi isso na Toyota principalmente porque eu estava com problema de que o alinhamento do volante, quando você faz a centralização do volante do alimento é feita nas bandeirolas da rota traseira. Então, se aquela mulher que tiver um nível ali do eixo, alguma coisa, um desalinhamento, pode dar problema. E aí, nesse problema, fica o volante torto. Aí, eu falei, cara, a outra gente já está alinhada com a manete e eu vou desenvolver aquilo ali. Quando você aprende a fazer o alinhamento, você sabe que é só dar uma regulagem nas duas barras. Aí, o que acontece? Você faz aquele procedimento que eu mostrei. Show de bola, né? Inclusive, eu vou ter um corte ontem. Se você não viu, sabe? Assiste o corte dessa manhã no vídeo de ontem, beleza? Gustavo Diniz. Então, a S10 tem que trocar um radiador com 100.000 km, tem um 2009. De Deus, que foi sua vida. Gustavo Diniz. A gente está falando aqui do... O Dimas acabou de falar do tratamento de alumínio, certo? Eu realmente nunca vi S10 com problema de radiador, tanto quanto a Raylux. A Raylux tem o calcanhar de aquiles no radiadores e os times do canal. Essa caminhada, essa garbosa de agora, você viu o problema de radiador e o que que virou? Se bem que ali não foi o problema de radiador, né, gente? Alguém tirou o reservatório e falou pros inscritos que não tinha e andou sem água. Andou sem reservatório jogando água fora, jogando, 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 jogando. Deu superaquecimento. Eu nunca vi um superaquecimento tão grande daquele jeito que vocês viram ali borbulhando fria. Geralmente borbulha quando está quente. Um pouco quentinha. Mas enfim. Absurdo, né, gente? Absurdo. Acontece. Como eu falei pra vocês. Uma revisão dessa aí. Não coloca o reservatório e outras coisas mais no carro. Algumas coisas que ficou... Não, ó. Não dá. A Raylux é tanque de guerra? É. É tanque de guerra. Mas... Tem que ter manutenção, cara. Tem que ter manutenção. É complicado. Mas voltando a pergunta do descrito aqui. É... Eu não vejo. Mas o alumínio tem vida útil, tá? O alumínio e o insadiador tem vida útil. Não precisa trocar com 100 mil, não. Mas... Se por acaso o alumínio já tá com uma certa quilometragem elevada aí. Passou de 100, 300 mil e furou o radiador. Já troca. Não manda soldar, não, tá? Já troca. Mas lembrando que o longo é seu. Por exemplo, o que agora? Jaime Dutti. Boa tarde. Eu troquei o radiador e coloquei da Master Cooler por indicação sua. Mas eu fiz aditivo do motor completo e coloquei aditivo. Agora tem resposta. Bom, não sei qual pergunta você fez. Jaime, mas a coisa que eu tenho pra falar pra você. Qual que é nesse canal, Mim? Qual que é? O Lombeceu. O Lombeceu, Jaime. Cara, eu não sei como é que você instalou. Que aditivo colocou, que ela colocou. Eu vou lá saber o que você fez. E eu já tô... E eu já digo aqui. Eu não recomendo mais Master Cooler. É aquilo que eu falei. Vamos aguardar o pneu, o comportamento dele pra falar se é bom ou se é ruim. O Master Cooler eu coloquei por quê? Porque o pessoal, quem lembra da Garbosa lá no começo do canal, teve vários problemas de radiador. Porque o pessoal falou, coloca na Master Cooler. Coloca na Master Cooler. Aí o pessoal faz, prepara o radiador pra arrancada. Prepara o radiador pra trilha. Eu falei, vamos comprar. Bonito, tal, tal. A Garbosa tá aguentando. E aí nas outras caminhonetes, não. Cara, o lombo é de coloca. Eu não sou responsável por nada, cara. Por nada. Ainda ainda mais, a peça mecânica tem muito durabilidade de uma peça. Tem a ver com o... Tem a ver com o... A montagem aí. É verdade. Lamartine Ribeiro. Ele falou assim, ó. Você falou que foi evangélica quando deu Jesus Cristo. Não foi bem assim. Nossa. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu falei pra ele. Não, senhor. Nada disse Lamartine. Não disse que foi evangélico que condenou Jesus Cristo. Foi um sinédio judeu. Foram os fariseus que condenaram Jesus Cristo. Ponto. Cabou. Aí ele tá falando dessa música. O fariseus tá na polêmica aí. E eu disse sábado passado. Senhoras e senhores, a música é... Tá fazendo um rebuliço. Nós vamos criar agora a CPI da ilha de Marajó. Certo? Ou seja, a Damares tinha razão. E lembrar que a Chussa pediu a cassação da Damares. Porque fez a denúncia do que aconteceu na ilha de Marajó. Entendeu? O que eu falei dessa música foi relacionado a parte da igreja. Certo? Da igreja. Eu falei, a igreja não é só aquilo, gente. O corpo de Jesus não tá morrendo. A igreja não é só isso. Tem também muita coisa boa que você tem na igreja. Muita gente, cara. É o corpo de Cristo, gente. Não é assim. Tem o nosso amigo aqui. Eu vou ter que criar o troféu desenhado. Porque eu não disse que... Eu não disse que o... O... Foi o evangelho. Foi os fariseus, cara. Pelo amor de Deus. Entendeu? Hipocrisia tem em todos os lugares. Em qualquer ramo de atividade humana. Eu julgo que existe de 10 a 20% de pessoas... De pessoas massas. Em qualquer ramo de atividade. Em qualquer ramo de atividade. Em qualquer ramo de atividade. Inclusive dentro da igreja. E essas 10 a 20% massas são as ovelhas que Jesus falou que iriam para o inferno. Mateus 25, 41. Jesus Cristo fala bem assim, ó. É... Eu vou ler. Eu vou ler. Eu quero ler essa parte. Vamos ler aqui. Vou até ler essa parte aqui. Eu queria citar ela aqui. Fala para os bodes. Fastaibos de mim. Malditos. Preparados para o diabo e seus anjos. Ó. Vai lá. Ele lê o capítulo 25 de Mateus. Entendeu o contexto. Ele diz assim, ó. Então dirá aos que estiverem a sua esquerda. Malditos. Apartem-se de mim para o fogo eterno. Preparados para o diabo e seus anjos. Por que Jesus falou que para os que estiverem a sua esquerda? E hoje nós sabemos que a esquerda é aquilo que se posiciona mais contra o cristianismo. A luta da esquerda não é contra nada gente. A luta da esquerda é tão somente afastar as pessoas de Jesus e do cristão. Por isso são contos a ela. Porque como é que eles podem apoiar a agenda LGBT ao mesmo tempo que apoiam a massa que fuzilam LGBT? Me explica. Me explica. Por que não tem coerência? Esquerda diz não. Todo esquerda diz tem força. Ele não tem coerência. Ele não tem coerência. Entendeu? Então não adianta discutir isso. Não é à toa que Jesus falou que quem estiver à esquerda vai para o inferno. Para o fogo eterno. Para o inferno não. Vai para o fogo eterno que é o lago de fogo. Entendeu? Aparte-se de mim para o fogo eterno. Preparado para o diabo dos seus anjos. Eu sei que tem gente que faz força e vem para lá. É disso que eu falei. Beleza? Então eu não disse que foi evangélico não meu amigo. Tranquilo? Maria Vitória Azevedo. Boa noite então. Tem um Volkswagen Up Flex que está com 67.000 km. Gostaria de saber se posso adotar o B12 Premium a partir da próxima troca de olho. O olho utilizado no veículo é o 5w40 sintético. E a capacidade do cárter de 3 litros. Agora seu retorno ok. Luiz Antônio Júnior. Ué. Ele usou o peito da Maria Vitória, mas falou que é o Luiz Antônio. De qualquer maneira, o nosso técnico da Bardal respondeu para ele. Então escuta aí a resposta do Maurício da Bardal. Netão, beleza? Vamos responder a escrita Maria Vitória Azevedo de Araújo 1891. Ela tem um Volkswagen Up. Está com 67.000 km. Netão, motores 3 cilindros. A recomendação nossa é utilizar o B12 Premium. Por quê? Porque mesmo ele sendo flex, ele vai proteger o eixo da turbina. Nesses motores turbo alimentado e aspirados. E os motores 3 cilindros, Netão, ele tem uma taxa de compressão maior. Tanto no bico, quanto na câmara de combustão. Comparado com motor de 4 cilindros. Então nós recomendamos nesses motores 3 cilindros o B12 Premium. Ele é a melhor opção aí para a escrita utilizar no seu Volkswagen Up. Motores 4 cilindros, na recomendação, é o B12 Plus. Ele vai garantir toda a eficiência do óleo lubrificante e a eficiência do motor. Lembrando, Netão, que o B12 é a melhor opção para aditivo de motores. Por quê? Ele tem uma película de atração polar que vai reduzir o atrito entre as peças. Principalmente na partida frio. E ele tem um pacote de aditivo adicional para o óleo. Que vai melhorar as características do lubrificante. Ou seja, é aquela vitamina para o motor. De todos esses motores 3 cilindros, 4 cilindros. Tanto que tem toda a linha B12. Da linha leve até a linha pesada. Que são motores de caminhões, carretas e ônibus. Tá? Lembrando que, no caso dela que é 3 litros. Ela vai utilizar 2,5 litros de óleo. 500 ml de B12. E tá tudo certo. Espero ter ajudado aí. Um abraço. Com Deus. Ouviram a resposta dele? Então é isso aí, gente. Ele falou Maria Vitória. Que a gente também tem de Maria Vitória. Beleza? Mas tamo em casa. Falou Luiz Antônio. Tamo junto. Marcelo Zizitop. A Zizitop também. Tem uma circulo para colocar nela, gente. A Zizitop tem cabeçote novo. O bloco foi lavado por dentro. Bem lavado. Tá com limpa-radiador. Eu botei o... A Zizitop nesse exato momento está com o radiador da garbosa antiga. Aquele que eu troquei. Com limpa-radiador. Então a gente tá andando com ela aqui com o limpa-radiador. Já fizemos várias trocas. Quando for colocar o Master Puller nela, vai ser com água desmineralizada e aditivo concentrado. Ou o já pronto para uso. Beleza? Um dos dois. Mas vai tá bem limpo já. E a mesma coisa eu fiz na exterminadora, tá gente? A mesma coisa, o mesmo procedimento. Não fiz de maneira tão profunda porque a Zizitop a gente trocou o cabeçote. Na exterminadora não. Mas foi feito no serviço. Beleza? Olha o que o Marcelão falou assim ó. Quando comprei o radiador de alumínio da Master Puller tinha duas opções. Com média de 40 milímetros e 60. Não sei qual a medida desse tipo de seu. Mas realmente é inadmissível e tão pouco tempo causar esse estrago. A empresa vendo esse problema deve alertar o comprador sobre essa deficiência. Mas na compra não falaram nada. O radiador da Master Puller não é barato. Exato, gente. O que eu disse aqui é o seguinte. Tem um problema como esse aí. Dessa fragilidade em relação a sujeira do sistema de refecimento. Tem que ser falado. Eu acho que inclusive tem que perguntar assim ó. Você vai botar em qual caminhonete? Se a caminhonete tá varrendo a água. Tá. Então não coloca que não vai aguentar. Eles... É melhor do que eles ficarem dando garantia ou passar por isso. Ou... Como na dúvida disse. Se eu não passou do período da garantia. Andou um ano. A gente foi ver aqui. Foi em 2002 o serviço. Então em 2024. Se não me engano foi em outubro de 2022. Então andou um ano e seis meses mais ou menos. E aí o que acontece. Saiu da parte de garantia em três meses. Mas não pode uma peça caríssima começar a durar um ano, gente. Radiador é para durar dez anos no mínimo. Ou... Cem mil quilômetros. Poxa vida. Que não foi o caso. Agora como tem deficiência. A gente é imprevisível. Saber o nível de sujeira do bloco. Tem que trocar. É... Eu não aconselho mais. Tranquilo? O Michael Presidente falou assim ó. Boa noite então. Incombatência do BDA. Que bom que voltou as fatiquezas do MIG. Abraço MIG. Abração. Nota Z. H4x4 é muito mais que uma autoceira. Vi gente comentando que é só levar em uma loja de pneus. Mas acho que não assiste a parte que fala que o cliente comentou. Que nunca viu mexer ali no step. Nem em loja de pneus. Só tem uma palavra nesse comentário. Feidão. Qual o problema em fazer o serviço em uma mecânica? Ainda mais quando você recebe mais do que esse contrato. Olha só o comentário do Malvindo aqui. Olha o Malvindo. Eu não sei o que que ele falou aqui ó. A RECO PUDONO. O que que é a RECO? O que que é a RECO? Eu não sei. O que é a RECO ou a RECO? Eu não sei o que é a RECO não. A RECO PUDONO. Nesse caso aí não precisa ir nem na revisão. Vai direto pra uma loja de pneus. Não vai fazer revisão na caminhonete? Que loja de pneus faz revisão então. Ah não é isso. Então eu troco óleo. É. Então você quer trocar óleo. Aqui a gente trocou os pneus e entregou uma revisão. Modéstia a parte. Acima de concessionária. E nós temos as manhas. Pra fazer parar de comer pneu. Todas as coisas que a gente alinha aqui. Nós dá aquele talento na convergência. Pra ficar positivo. Um e meio de cada lado. E aí por enquanto não tinha reclamação de pneu desgastando internamente. Depois que a gente começou a alinhar aqui tá. A nossa máquina é antiguinha gente. É verdade. Mas é igual a máquina de trocar óleo de câmbio. Eu não boto muita fé nessas máquinas. Ultra Mega Power aí. De alinhamento não sei das quantas. Que eu já tive problema com esse alinhamento aí. Não foi pouco gente. Essa aquela laser ali. É raiz. É tan tan tan. Entendeu? Mostra que tá ali. Acabou. Não tem erro. Pietro. Olá pessoal. Tudo bem Netão? Fiz o alinhamento na concessionária Toyota. O golão está torto. Fora do prumo. E achei que o serviço não tinha ficado bem feito. Mas depois que assistiu esse vídeo. Entendi qual o problema. O golão é descentralizado. Muito obrigado por esse vídeo esclarecedor. E pouco compartilhar conhecimento. Obrigado Pietro. Pietro. Viu? Uma concessionária com certeza o alinhamento não vai ser a laser. Vai ser esse computadorizado 3D enfim. E aí cara. O que eu vou falar pra vocês. Ele mente mais do que bula de biotônico. Entendeu? Mente mais do que bula de biotônico esses aparelhos aí. Tem que ser uma marca muito boa. Tem que estar sempre aferindo. É quase uma ferramenta que não se paga. Certo? Uma ferramenta que não se paga. Eu diria. Tem que fazer conta aí. Eu sou do seguinte. Empresa você faz conta. Quanto tempo retornar o dinheiro que vai aplicar naquilo ali. Certo? Em quanto tempo. E aí você não investe. Não não. Entendeu? E. É. Olha que interessante. Quando eu era alinhador ainda. Eu fui alinhar o Voyage. E o carro falou. Tá puxando o carro. Eu saí com o carro pra testar. Nada. Ele puxava. Não tava puxando aí. E aí ele deixou o carro. E foi trabalhar. Sai pra ser o carro não tava puxando. Aí ele saiu com o carro de noite. E falou. Continuou puxando. E voltou. Me mostra. Aí o que acontece. O volante tinha que ficar desalinhado. Eu não vi. Por causa do que? Porque o Voyage só tem barra de um lado. Como eu falei no vídeo. E ele fazia assim. Era alinhar o volante. Quando alinhar o volante. O carro virava. Ah. É o volante descentralizado. Aí eu fiz o que? Saquei o volante. Aí o Voyage dá pra sacar o volante. Que ele tem. Uma fresca. Eu saquei o volante. Coloquei na reta. Resolveu o problema. Então. Por que você não fez isso antes? Porque não tinha sacador de volante da sua oficina. Pra tirar aquele volante de noite. É um trabalho. Aqui quem saca o volante. Graças a Deus. Beleza? Red Escoto. Também tá impossível hoje. Né? Então. Referente ao B12 Premium. Que apliquei. E senti que o motor realmente ficou com o funcionamento mais vacio. Mas o que realmente me surpreendeu. Foi o condicionador de metais. Depois que apliquei. O motor diminuiu o ruído de funcionamento. Dirigindo a caminhonete. Ficou silenciosa. Quase como uma flex. Praticamente não se ouve o funcionamento do motor. Dentro da cabine. Obseração. Apliquei o B12 Premium. Junto com a troca de óleo. E condicionador de metais. Após 2.000 km. Da troca de óleo. Olha isso. Olha isso. Então o Red Escoto colocou o B12 Premium. Mais um quartal. Condicionador de metais. Vente esse produto aí. Vai lá. Elder mais. Hele. 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 Esse comercial aqui é voltado para o mundo árabe. É aqui nós somos polig pane amigo. Vente esse aqui agora para o Japão. $800. x2 museums. Então, senhores, squaresco. fazendo um comentário internacional aqui para para bardal tá bom ele botou esses dois aqui ó com todos os metais e esse aqui esse aqui ó reduz até 90 por cento o atrito no motor 90 por cento eu vou falar de um risco coloca bardal em tudo né você para colocar no tanque dá um trabalho né você não quer carro coisa da vida não você quer não sei esse carro na minha opinião que tem um carro você tem que fazer história com ele tem que fazer história com o carro você tem que ter o carro eu não venho de comprar e vender carro não me interessa se a baixa ou aumentou não me interessa entendeu então pronto e aí looks e o mim que tá falando tá escrito Hulk no no na capa do vídeo é que você tem aí looks aí looks eu botei uma mão a uma uma fonte fáxica para ficar legal depois de ler a luz ali na capa do vídeo do 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 disse eu comentei se corralho do Hulk ali na capa do seu do vídeo do vídeo do vídeo do que disse oi comenta aí tá bom ele falou assim ó se o alumínio é sensível a ferrugem que se forma um sistema pela falta de manutenção e revisão do sistema de enriquecimento o que será dos veículos que são fabricados com bloco e cabeçol de alumínio ou toda a triton 2.4 a Toyota então nem pensar de deixar trabalho sistema trabalhar sujo responde aí Netão senhoras e senhores neste canal aqui vocês estão sendo instruídos a cuidar bem de vossas caminhonetes primeiro que no Brasil carro é patrimônio e caminhonete tem alto valor agregado certo muito bem dito isso a Toyota que no Brasil pelo menos não tem nenhum motor com bloco de alumínio não sei porque fizeram um motor disco de alumínio eu acho meio contraditório isso porque porque o motor a diesel ele tem 15 vezes mais pressão do que o motor a gasolina o motor a gasolina trabalha com centelha o motor a diesel trabalha comprimindo a misturar combustível entendeu e aí nesse momento faz a que faz a explosão e aí entra em funcionamento portanto um alumínio de bloco de cabeçol de cabeçol de caminhonete com certeza não é esse alumínio comum o alumínio com tratamento nas camisas existe um tipo de blindagem ali certo existe uma blindagem na queda onde o cilindro desliza assim escali já matou o bloco também certo dá para encamizar dá mas não vai ficar com medo de desempenho então mais do que nunca é imprescindível usar aditivo e água se for água de mel se bem que hoje em dia esse nome água desmineralizada dá um trabalho falar se bem que hoje em dia toda a marca já tem seu aditivo pronto a uso né tá pronto como eu vejo que é uma tendência de todas as marcas terem um aditivo pronto a uso a gente adotou um pronto a uso aqui para resolver o problema dessa polêmica mas na Mitsubishi a gente principalmente e o alumínio quando ele dá problema de sujeira e não ficava enferruja nem não enferruja ele fica de jeito ele fica só um pó branco que já viu consulta aquele pó branco vai fazer uma limpeza que tem algo errado na caminhonete pode ser com pó da bomba d'água alguma coisa tranquilo Renato Pop então você tem experiência com a visão 4 por causa da Mitsubishi e quando após alguns os primeiros só só fica a luz amarela piscando aí o Dimas Godoy advogando em causa própria vou assim ó sujeira nos sensores aí eu mandei um dislike para eles o Renato Pop cara você tem que falar o ano que modelo tal tal mas a Mitsubishi pisca tração que é uma beleza né ô caminhonete que gosta de tem umas burlas umas fatiguinhas né Riqui o Renato Pop geralmente geralmente lá na frente tem um tipo uma sanfoninha lá no eixo da frente que faz o engate da tração geralmente é dessa peça o problema no dia 5 mas com a coifa ali foi lá se não é sujeira foi lá e aí tem que limpar pode ser sujeira ser somente pode ser mas geralmente é que não tem defeito nessa peça lá na frente tá E aí pisca a frustração fica amarelo não fica verde é um problema é verdade o Rony eu comprei um Master Cooler o meu troll é 2001 15 dias vazou tudo durante uma viagem cheguei no destino mas é complicado um radiador com 15 dias ficar imprestável contudo entretanto todavia a Master Cooler foi descendo a garantia mandou outro para cidade que eu estava lá mil quilômetros da minha cidade esse outro já tem mais de um ano e tava sem problemas senhores o caso do Rony aqui no troço 2001 vazou com 15 dias o primeiro a Master Cooler deu garantia e agora tem mais de um ano e agora é problema no radiador foi um lote o que que aconteceu o que que explica o motor é o mesmo então não foi sujeira foi sujeira se o motor é o mesmo e ó fizeram e fornecer não sei até porque mandaram na cidade que ele tava muito bom mandado já que ele tava né e às vezes cada uma manda lá não te comprou não mandou onde ele tava então tá aí gente eu vou falar a verdade para vocês aqui ó Master Cooler tá dando assistência teve um caso do nosso amigo de São Paulo dos que São Paulo que eles trocaram por meia enfim mas como a palavra do próprio Juliano do Master Cooler tem uma fragilidade em relação ao ferrugem eu não aconselho mais tranquilo e se você já comprou antes de eu não parar de recomendar o longo como é que é amig e para encerrar o vídeo de hoje o que me aqui é W leo 77 sete é W leo quero e ab Snap or W leo 450 seis aqui Nossa quatro 56 né o coitado deisa que Lord Alternate aqui até o marinho que sobe que cortado enjoyable de partidas porque eu já nem pensei que ele chama de betão não é aêtusa sabe andy W980 ou W456 ou 4W ou W4W56 sobre os radiadores do Master Cooler digo que parece que só serve para colocar em veículo zero que ainda não sofreu com o objetivo sujo e sobre o famigerado 4156 digo que igual ao DG que se sobreceu consertando maré com excelência assim deveria proceder no Betão o DG meu amigo DG rapaz você falar para mim que o DG no último ano mexeu numa areia que sem seus dele eu vou estar mexendo 4156 olha os vídeos lá não tem nenhuma areia lá não é o dia de 4156 é o motor é o pior motor da estatua da humanidade é o pior todo o W e aí você falou que não sofreu com problema de gente aí que tá o problema gente tem que trocar o aditivo para com essa mania de long life cinco anos cara uma manutenção de 50 mil no radiador vai matar alguém pelo amor de Deus gente troca o aditivo a cada 40 50 mil quilômetros entendeu eu vou poxa vida eu não consigo entender essas coisas não consigo entender nem mesmo eu não chegar 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 liga do quanto fica poder de ser rugido tranquilo beleza bom e assim encerramos mais um tem muito bem que a netão e o país tomig não sei o senhor se virou o vídeo do vídeo da escrita aí é caminhonete não anda mais daquela caminhonete ali, chegou aqui só porque é Toyota quando ele foi tirar ela aqui pra manobrar assim ó pingou água jogando água fora mesmo, não vai andar nem sem quilombo, vai ficar sem água rapidão foi um atendimento brutal mesmo andou sem água, poxa vida e enfim, aí aconteceu até um incidente com ele também, que quebrou a colotinha da roda traseira, aí nós tinha um e colocamos pra ele já tava tudo resolvido, eu falei pra ele, cara, você tem que voltar pra casa com ele, tem que voltar de de guincho, cara, voltar de guincho se você for andar com ela, vai dar problema aí ele falou que eu ia voltar de guincho lá pra cidade vir beleza, mas a nossa parte ali que a gente fez como eu falei durante o vídeo aqui foi serviço pontual, nada de revisão gente, que a revisão aí tem que fazer bastante coisa, aí ele falou que revisou lá, não sei o que, aí eu vi algumas coisas mas não vou falar nada de ninguém, tá só vou falar isso aí, ele autorizou colocar o vídeo e tudo, que é um vídeo um pouco polêmico porque tem montagem errada de outra oficina aí você vai, aí as pessoas falam que eu tô queimando o serviço, eu não tô queimando não falei nada até agora e ele autorizou colocar, ele autorizou colocar eu até filmei ele autorizando colocar, mas ele é caba macho, você viu ele é caba macho, que o Ceará não tem erro não ele falou, não pode colocar o vídeo ele autorizou, então tá tranquilo, beleza? show de bola? vamos errar? cadê o seu chapéu? águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo, se Deus quiser e aqui e aqui e aqui Anat Agora você imagina essa combinação explosiva dentro do tanque da sua camionete. Lama, barro, água, borra de biodiesel, DS10 e tudo o que possa mais ser contaminante na natureza. Toyota Hilux, como sempre, é o bicho da cara preta dos ovos roxos. Porque, vamos falar a verdade, chegou rodando desse jeito aqui. Quer saber o que é a borra do biodiesel, a gelatina, a maionese? Olha nesse canto aqui em cima e você vai ver uma gosma bem espessa, grudada lá, tendo uma dificuldade para escorrer. Quer ver? Olha lá. Fica olhando ali. Vou mostrar para vocês. Olha lá ela. Olha ela na tela aí. Olha aqui ela descendo. Essa é a goma, a borra do biodiesel, certo? Eu sei que isso aqui não é parâmetro para condenar o biodiesel. Eu sei, certo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aqui temos uma combinação explosiva com água, lama, biodiesel, diesel, borra, tudo. O filtro, inclusive, derreteu. O filtro soltou as peças. Olha mais a borra aqui. Olha mais a borra aqui. Olha lá ela em cima da borracha ali. Olha lá. Não é parâmetro para condenar o biodiesel. Sejamos honestos. Mas é parâmetro para mostrar que a tal da Aylu é imparável. Netão? E aí? Funcionou? Não, agora morreu de vez. A caminhonete, infelizmente, aí trocamos filtro já, mas não deu mais pressão. Mas fica aqui esse alerta aí, tá, senhoras e senhores? E lá, e lá, e lá, e lá, olha lá. Ó a borra escorrendo aí, amarelinha ali, ali. Ah lá, viu? Essa é a borra do biodiesel. Não existe essa história de limpeza do tanque de combustível? Vocês acabaram de ouvir o Boris Boris falando que tanque não se limpa, certo? Eu tenho certeza que os adoradores deles que chegaram até essa cena pós-credo vão falar assim, mas esse tanque foi contaminado. O Boris estava falando que não limpa tanque corriqueiramente, blá, 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 blá. Nada disso. Quem é agarrado na oreia do B244 sabe da necessidade de limpeza de tanque, beleza? É verdade. O Boris, e aí, no Brasil. Se inscreva no canal Se inscreva no canal